E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí para vocês, né? E galera, eu voltei aqui com mais um vídeo Eu vou explicar mais ou menos porque eu parei E galera, esse vídeo que está aparecendo aí É um vídeo do Gara que eu fiz, né? O Gara meio, tipo, sei lá, desenho Ele pequeno, foi mais desenho mesmo básico que eu fiz Então pessoal, os vídeos tinham parado Porque na verdade o último vídeo que eu mandei foi 4 do 4, né? De 2014 e hoje já são 12 do 5 Esse vídeo já deve estar 3 do 5, não sei Mas o canal parou porque deu alguns problemas no meu computador Começou a encher de vírus, aí encheu o disco local C e tal Então eu fiquei sem meio o que fazer assim Porque eu fiquei puto, velho Fiquei muito com raiva E aí eu comecei, aí eu fiquei tipo um tempão sem fazer nada Deixei, tá nem aí Aí até que eu lembrei que eu tava chegando a ser inscritos E lembrei de vocês Que eu precisava de mandar vídeo pra vocês Aí eu decidi baixar as coisas que tinham excluído Porque tipo, exclui o Sony Vegas Exclui o Photoshop Muitos programas aí que eu usava pra fazer os desenhos e tal Aí eu consegui baixar de novo E galera, é mais isso, né? E agora os vídeos voltaram Eu espero que voltem mesmo, né? Não parem de novo Se der tudo certo, galera Os vídeos vão voltar normalmente E a gente vai continuar tendo vídeo Eu não sei assim, mais ou menos Que não vou marcar os dias aqui Porque não é muito bom fazer isso, né? Mas eu espero que os vídeos tenham voltado mesmo Eu não tenho certeza porque Eu não sei o que vai acontecer no futuro aí Mas eu espero que tenham voltado E galera, esse desenho aí que vocês estão vendo É do, é como eu já disse, é do Galo Ele vai estar na descrição aí Eu deslechei em algumas partes porque Sei lá, velho Faz algum tempo que eu não faço desenhos Então É, mas até que ficou da hora o desenho Então Eu espero que vocês tenham curtido o desenho Então fique aí com o trechozinho Mas se eu não falar com a musiquinha de fundo Mas se vocês gostaram do desenho Se vocês gostaram desse mini vídeo Que eu vou estar dando aí É, dê um like aí Pra que eu possa Pra vocês possam me ajudar E compartilhe esse vídeo Para várias pessoas No seu Facebook E tal Para que eu possa Ter mais acesso aí aos vídeos E como eu disse Estamos chegando aos inscritos Quando nós chegar aos inscritos, pessoal O canal vai mudar Completamente, velho A gente tá com 93 inscritos Então Velho Publica o canal Em tudo que é parte Porque Quando a gente chegar aos inscritos Vocês vão ver O canal vai mudar Eu vou fazer um sorteio de banner E tal, velho Vai ser muito da hora mesmo Então É mais isso Se gostaram dê like Obrigado por assistir o vídeo E até a próxima, galera Falou Fui Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?